Vocês viram a pérola dessa notícia que o Johnny Depp está sendo ameaçado a 10 anos de prisão apenas por ter entrado na Austrália com seus cães, animais de estimação. Aí eu pergunto, onde está a vítima nesse caso? Transportar animais? Gerou alguma vítima? Alguém foi agredido? Não, de forma alguma. Então por que isso? Porque os burocratas de plantão lá da Austrália acham que eles podem proteger tudo e todos com regras e leis estúpidas. Eu entenderia esse tipo de restrição se viesse de uma propriedade privada. Por exemplo, vamos supor que o Johnny Depp fosse entrar em um condomínio, em um shopping, em uma fazenda, em uma casa, onde for, e lá tivesse uma regra específica que animais não podem entrar, sem autorização que seja. Ok, é uma regra privada, ambiente privado, vamos respeitar. Agora, o Estado não tem legitimidade para criar regra alguma, então deve ser desobedecido o máximo possível. Aí alguém vai falar, ah, mas e o tráfico de animais? Não tem que ser combatido? É claro que não. Então, se um animal foi adquirido por meios legítimos, ou seja, ninguém foi agredido para que aquele animal fosse adquirido, então não vejo problema em transportá-lo. Eu não estou apoiando que alguém roube um animal de alguém para vendê-lo. Eu estou dizendo que animais são propriedade. E você pode transportá-los para onde quiser. É simples assim. E o Estado, o que ele causa quando ele proíbe, entre aspas, tráfico de animais? Ele piora a situação dos animais. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, eu vi uma notícia sobre, eu não sei se são cacatuas ou o que é, que estavam sendo transportadas em garrafas pet. Por que isso? Porque o Estado está punindo esse comércio de animais, esse transporte. E aí, os que vão comercializar e que vão se arriscar a fazer isso, eles usam de métodos que vão prejudicar os próprios animais. É muito simples. Tem aquele vídeo lá, eu deixei na descrição, me esqueci agora, onde é falado o seguinte. Imagina que você fale, ah, eu vou proteger, por exemplo, uma espécie aqui em extinção. Você acha que tem que ser protegido pelo Estado. O que que acontece? A partir do momento que o sujeito vê aquela espécie na propriedade dele, ele mata essa espécie. Por quê? Porque aquilo vai desvalorizar a propriedade dele. Ou seja, a partir do momento que o Estado diz, se tiver essa espécie, você tem que preservar e não pode fazer nada aqui, você está sendo privado de fazer uso da sua propriedade privada. Então, todas essas boas intenções, entre aspas, estatais, elas geram prejuízo para o objeto lá que eles querem proteger, para os animais, no caso. Então, não faz o menor sentido. E o mais irônico, no caso do Johnny Depp, é que os cães dele foram ameaçados de serem sacrificados. E ele teve que tirar da Austrália para que isso não ocorresse. Ou seja, o suposto ambientalista, o protetor dos animais, ele é capaz de sacrificar os animais, violando a liberdade do legítimo dono, que é o Johnny Depp, a pretexto de proteger os animais. Ou seja, não atende ao interesse do proprietário e não atende nem mesmo ao interesse dos próprios animais. Veja que enorme contradição. Além do que, se essa lei inútil adiantasse alguma coisa, nem mesmo um ator, um perigosíssimo ator, conseguiria entrar com os seus animais. Ou seja, ela não só não adianta, como ainda atrapalha a vida de pessoas que não eram inicialmente o alvo da lei. Para você ver a estupidez da cabeça de um político. Não importa em que lugar você esteja no mundo, políticos sempre serão estúpidos. Então, nunca se esqueça, sem vítima, sem crime. Não importa em que lugar você esteja no mundo,